Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dior, hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deva a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Tem estado... frio... para... agosto. Mas... esta... leite... faz... calor. Tínhamos de fazer uma festa. Falta aqui um dancing. Agora tirar a roupa. Vamos, ação! 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 Queríamos passar alguma informação importante. Há... uma praga... Estás aqui gajos com mais de 60 anos, mas fazem parte do grupo risco. Queres ficar com esta pequenina tua consciência? Eu não vou beijar. Eu não vou beijar. Eu estou assintomático.